Ombara, ele foi como líder um dia Amém, amor mais seu, ombara Amém, amor mais seu, ombara Amém, amor mais seu, ombara Ele foi, só por ir de outro dia Amém, amor mais seu, ombara E limpa, só por ir de outro dia Amém, amor mais seu, ombara E limpa, só por ir de outro dia Amém, amor mais seu, ombara Oh, meu filho, ombara Amém, amor mais seu, ombara Amém, amor mais seu, ombara Música 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 Música